previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. As boas amizades estarão fortalecidas e favorecidas pelo céu do dia ariano. Busque a companhia dos seus amigos e confie neles para te ajudar. Aconselhar ou simplesmente dividir os bons momentos. Cor do dia é o laranja, número de sorte 55. Touro. A regra do dia é observação, taurino. Preste bastante atenção em tudo que acontecer à sua volta, tanto nas palavras quanto nas ações das pessoas que te rodeiam e você poderá ganhar uma nova percepção sobre elas, cor do dia é o preto, número de sorte 48. Gêmeos. Se comunique com segurança e força nesta segunda-feira, geminiano. Os astros mostram uma necessidade de ser mais claro e direto na sua maneira de falar ou você poderá ser incompreendido pelas pessoas que te escutarem. Cor do dia é o cinza, número de sorte 22. Câncer. Evite o pessimismo canceriano e encontre maneiras de manter uma atitude mental e emocional positiva ao longo do dia. Procure prestar atenção naquilo que há de belo e agradável na sua segunda-feira e cerque-se de pessoas positivas. Cor do dia é o rosa, número de sorte 54. Leão. O trabalho vai ganhar um impulso dos astros nesta segunda-feira, leonino. Coloque o foco e energia nas tarefas que precisam ser cumpridas e use o momento para lidar com aquelas atividades mais difíceis e que você tem tendência a evitar. Cor do dia é o branco, número de sorte 24. Virgem. As finanças estarão favorecidas para você no início desta semana, virginiano. Os astros mostram que você poderá encontrar maneiras de ganhar mais dinheiro. Uma hora de sorte também estará ao seu redor. Cor do dia é o verde, número de sorte 12. Libra. Hoje será um dia para cuidar das pessoas que você ama, libriano. Esteja atento às necessidades das pessoas à sua volta e esteja disponível para ajudá-las se for necessário. A segunda-feira também é favorável para que você demonstre bons sentimentos às outras pessoas. Cor do dia é o marrom, número de sorte 14. Escorpião. Volte sua atenção para a família, escorpiano, porque o céu do dia mostra que um conflito poderá ser solucionado se você usar de paciência e sabedoria nas relações familiares. Aproveite esse período para estar mais próximo do lar. Cor do dia azul escuro, número de sorte 47. Sagitário. Não mantenha uma atitude com disputa na segunda-feira sagitariano. Os astros mostram uma tendência grande à competitividade da sua parte, por isso procure manter os relacionamentos harmônicos e evite os conflitos. Cor do dia amarelo, número de sorte 23. Capricórnio. A semana começará mais devagar para você, capricorniano, que sentirá uma necessidade de se recolher e se afastar um pouco das agitações do lado de fora. Respeite esse movimento interior e tira algum tempo para você. Cor do dia azul claro, número de sorte 60. Aquário. As palavras estarão favorecidas para você, aquariano, o que significa que o momento é bem apropriado para reuniões, negociações e conversas importantes. Procure estar aberto para se comunicar com todos à sua volta. Cor do dia é o violeta, número de sorte 6. Peixes. Hoje a sua autoestima estará em alta, pisciano, e você poderá brilhar por todos os lugares que passar. Use o momento ao seu favor e cause uma boa impressão em todas as pessoas. Não tenha medo de mostrar o seu melhor. Cor do dia é o lilás, número de sorte 7. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.